Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje é dia então de mostrar aqui, fazer um tour aqui no local onde eu fico hospedada Então hoje eu estou hospedada aqui num residencial aqui no centro de Tomar É um residencial assim de prédio mais antigo, mas é um residencial assim bem limpo, um quarto muito aconchegante O pessoal muito hospitaleiro, então eu realmente indico quando você vier aqui pra Tomar Que você possa então ficar nesse residencial aqui porque realmente vale a pena Também fiz a pesquisa pelo booking e também fiz ali a reserva e o pagamento pelo booking Então esse é o residencial que eu estou aqui hoje, fiz um tour muito rápido Aqui não tem café da manhã, não tem a área do café da manhã Mas aqui na região tem muitas coisas que você saindo de manhã você pode fazer o seu café da manhã também Então tem muitos restaurantes, muitas pastelarias, então você pode tomar o seu café da manhã tranquilamente aqui bem próximo ao hotel Então espero que vocês tenham gostado aí da dica de hospedagem que eu trouxe aqui de Tomar Se você gostou então do vlog não esquece de deixar aí um like pra fortalecer o canal E também se inscrever se você não é inscrito ainda pra receber as notificações aí dos novos vídeos Que eu vou estar postando aqui das viagens em Portugal Bom, então eu deixo pra você aqui meu grande abraço de Portugal Eu te aguardo então no próximo vlog aqui ainda em Tomar Tchau! Bom gente, então aqui vocês veem né É um quarto bem simples aqui do residencial É bem pequeno também Mas tem uma cama, a cama é bem confortável A limpeza é assim, apesar de ser um residencial bem antigo assim A limpeza é esmerada mesmo Gostei demais O atendimento ali dos recepcionistas aqui do residencial é fantástico E são muito carinhosos Pessoas que se preocupam em estar ajudando a gente Achar os pontos turísticos Então realmente eu adorei Apesar da simplicidade do residencial É o residencial assim que eu realmente indico Pra quem quiser um bom preço Aqui foi um preço muito acessível que eu paguei Depois no final dos vlogs Eu vou falar sobre o quanto eu paguei aqui da minha estadia Vou falar tudo o que eu gastei Então realmente eu recomendo aqui o residencial Pra quando você vier aqui pra Tomar Que você possa então se hospedar aqui Porque realmente O atendimento assim classe A mesmo O atendimento nota 10 aqui dos funcionários Que me receberam E também assim da limpeza do local Eu gostei demais, viu gente Então pode vir aqui que realmente assim Apesar de ser mais simples É um residencial que compensa assim Pelo tratamento que a gente recebe E também pela limpeza do local Compensa muito, viu Indico mesmo Aqui nós temos então A televisãozinha que fica aqui em cima Que eu nunca assisto TV quando eu saio Aqui um guarda-roupa com um espelho bem grande Dá pra você se arrumar Dentro do guarda-roupa aqui nós temos Alguns cabides, né? Pra você deixar suas roupas Se você não quiser amassá-las Com o meu soco tudo dentro da mochila E nem me preocupo Telefone ali que você pode se comunicar com a recepção Ou mesmo fora O controlezinho ali da TV Aqui a janela Aqui a janela que dá pra rua principal aqui da cidade Bem gostoso Aqui dá de frente pra igreja ali, ó Aí dá pra ver o castelo ali em cima Aí aqui, né? Tem restaurantes aqui na frente, ó Aqui embaixo mesmo tem restaurante também Aqui uma das ruas principais aqui da cidade Muito gostosa a localização aqui Ali os tuk-tuk Só que talvez eu vá fazer um passeio também de tuk-tuk depois Ali na frente daquele prédio ali É o prédio da Câmara Municipal Então aqui é bem central Muito gostosa essa cidade E muito gostoso esse residencial aqui também Que eu vim me hospedar Aquecedorzinho pra noite Que é um pouco fria Se sua tigu Que é um pouco fria 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 A CIDADE NO BRASIL